Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. O título dessa lição de hoje é Exortados a Crescer e a Perseverar. A lição de hoje é a lição número 6 da revista que a gente está acompanhando agora nesse período, que trata da carta da epístola aos hebreus. A lição do texto bíblico de hoje é Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 20. Caso você não tenha lido ainda, eu recomendo que você pause esse vídeo, faça uma leitura calmamente, depois você retorna para você poder acompanhar já tendo lido o texto. O textuário, inclusive, é Hebreus capítulo 6, versículo 1. A versão bíblica usada nesta aula é ao meio da revista e atualizada, e a referência da nossa revista, caso você queira consultar. Está aí ao final do slide. Bom, então, esse texto, essa lição de hoje, traz alguns trechos bastante duros, bastante difíceis, tanto de interpretação quanto de compreensão. Então, antes de tudo, de qualquer leitura, de qualquer estudo bíblico, nós vamos entrar aqui num momento de oração, juntos, e pedir um entendimento, a presença do Senhor aqui nesse momento. Então, oremos. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco aqui nesse momento, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e compreensão da Tua Palavra. O que o Senhor deseja que nós aprendamos aqui com essa lição hoje, Pai? Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, aqui nesse slide, está esse trecho do capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Então, caso você queira pausar, eu recomendo que você pause o vídeo conforme nós formos estudando, e para você poder ler e reler o versículo quantas vezes forem necessárias. Bem, então, nesse... vamos lembrar, rapidamente, do contexto que a gente tem nessa carta, nessa epístola aos hebreus. É uma epístola, é um livro que foi escrito muitos anos após a morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente tem ali tudo o que aconteceu no livro de atos, toda a questão que aconteceu com os apóstolos, conforme os anos foram passando. Então, os cristãos, eles cresceram em número, o que é maravilhoso, mas eles também, devido a esse crescimento em número e em força, inclusive em força também política, então eles começavam a incomodar, começaram então a ser perseguidos. E sofreram questões bastante desafiadoras, que abalaram muitas vezes a fé, a esperança, a perseverança deles. Então, essa epístola, cujo autor ainda não é devidamente, não é comprovadamente conhecido, vamos dizer assim, mas nós notamos que é um livro, pelo que nas lições que a gente já estudou até aqui, a gente nota que é uma linguagem bastante dura, porque ele busca mostrar aos cristãos, principalmente aos hebreus, né? Por isso esse nome, a reforçar do porquê eles deveriam perseverar no caminho de Cristo, no caminho da vida cristã, perseverando em prol do alvo, que Paulo fala do alvo, que é a salvação. Que era um caminho difícil, muito difícil, desafiador, e muitos deles, então, estavam apresentando dificuldade de permanecer nesse caminho e uma tendência a querer retornar à sua vida anterior, aos seus hábitos e costumes anteriores, anteriores à conversão, a essa decisão por Cristo. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver alguns trechos bastante rígidos e duros, e vamos buscar aqui interpretar da melhor forma possível. Bom, então, lá no capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 11, então, diz assim, A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, eu sublinhei alguns trechos, tá? Por conta própria, para chamar atenção em algumas partes aqui para o nosso estudo. Então, aqui, esse versículo 11, ele já começa com uma repreensão. Ele diz, olha, temos muitas coisas ainda para explicar, para dizer, para tratar. E o que ele diz aqui é, tudo isso ainda é mais difícil, porque... Ele falando com os leitores, né? É bom a gente lembrar quem é o público-alvo dessa epístola. Essa epístola, ela tem um público-alvo bastante específico. É bom nós lembrarmos disso, porque esse contexto, ele é importante para o entendimento. Então, ele está dizendo ali, olha, vocês estão... São tardios em ouvir. E aí, no 12, ele diz... Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Então, ele diz, olha, vocês já deveriam ter passado dessa fase. Deveriam já ter passado dessa etapa. Vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês têm necessidade que vos ensine novamente. Então, isso mostra uma dificuldade em perseverar, em crescer. Uma dificuldade em evoluir, em passar dessa etapa preliminar. Então, parecia que eles estavam precisando, de novo, ser lembrados dos fundamentos da vida cristã, dos fundamentos do ensino de Jesus. E isso era um problema. Então, aqui, é claro que você que está ouvindo pode estar pensando, poxa, mas eu tenho dificuldade em entender muitas coisas. E muitas vezes eu preciso, sim, receber um ensinamento novamente. Então, sim, às vezes nós precisamos. Mas aqui, pelo que a gente pode compreender do contexto, não era uma questão pontual. Era uma questão do grupo como um todo. Eles estavam apresentando esse comportamento. Então, isso tornava, sim, um problema. E aí, ele continua. Assim, vos tornasteis como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, ele compara ali a questão da criança com o adulto. Então, novamente, por isso que tem essa ideia do crescimento. Essa palavra, crescer, não consta aí. Mas ele mostra essa ideia, essa questão de comparar a criança, que quando a gente é criança, você é tratado de uma certa maneira. Você tem um alimento próprio, porque você vai crescer. Então, ganhar entendimento, conhecimento e preparo para receber outras coisas. Coisas novas, com mais profundidade. E aí, no 13, ele diz, Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, nesse sentido, de criança, no sentido de ser, de não ter apresentado ainda um crescimento na fé cristã. No 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Então, ele reforça essa questão. Então, ele diz, olha, vocês precisam crescer. Então, aí a gente entra, aí ele encerra o capítulo 5 e começa, então, o capítulo 6. Então, para começar, eu separei os três primeiros versículos, também sempre nos guiando, a gente aqui sempre se guia com o nosso material da nossa revista, né? É bom lembrar. Então, nesses três primeiros versículos do capítulo 6, vamos ler juntos o que ele diz lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Ele vai listar ali seis princípios que o autor mesmo diz que são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, ele cita ali, vamos ver. Então, ele fala ali, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, ali ele cita esses princípios e ele fala, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo os fundamentos. Então, é a mesma questão de, olha, vamos crescer, vamos avançar, vamos progredir. Então, isso mostra que é uma exortação ao progresso na fé. E aí, no 3, ele fala, isso faremos se Deus permitir. Então, o plano deles é seguir. Ele diz que não faremos isso novamente. Vamos avançar, vamos progredir. E ele reforça no 3, isso faremos se Deus permitir. Então, aqui é uma exortação ao progresso na fé. Mas também a gente tem essa riqueza desse texto de estar registrado esses princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele usa essa palavra que é muito especial, não é qualquer palavra. Ele fala de perfeição, que é o nosso Senhor, a perfeição completa. Bem, aí, seguindo pro versículo 4 ao 8, é o trecho mais difícil aqui da nossa lição. Então, nós vamos ler aqui com muita calma. De novo, eu sugiro que se você quiser, pause esse vídeo e leia no seu tempo. E porque é um trecho, de fato, bastante difícil de, pra nós, entendermos. Porque de uma leitura, se a gente não fizer uma leitura calma e profunda desse trecho, ele pode parecer uma contraposição ou um paradoxo com outros trechos que nós temos na Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Então, se ela não se contradiz, a gente tem que lembrar disso pra tentar interpretar isso aqui. Então, nesses versículos do 4 ao 8, o que ele diz lá? Vamos ler juntos, então. No 4. É impossível, pois. Então, vejam, esse pois, ele tá fazendo uma ligação com o que ele tava falando anteriormente. Então, lá, anteriormente, ele tava fazendo uma exortação ao crescimento. Ele falou dos fundamentos da doutrina cristã. Cristã. E aí, aqui, então, ele diz lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, essas pessoas não são pessoas qualquer. que elas são pessoas que, de fato, passaram por essa decisão de tomar uma decisão em prol da conversão, em prol de seguir a doutrina cristã. Então, notem que aqui tem duas palavras importantes que eu sublinhei. Primeiro, ele diz que é impossível. Então, eu sempre tenho a seguinte interpretação com relação à palavra do Senhor. Eu entendo que ela é, que ela é, que a gente deve levar as palavras literalmente. Se ele diz impossível, impossível não é que é muito difícil, impossível é algo que não pode, de fato, acontecer, né? Então, isso é muito duro. Ele fala, ó, tem algo aí que é impossível acontecer. Então, requer a nossa atenção, né? Mas ele fala aqui que aqueles... Então, notem, eu já vou adiantar aqui uma coisa que é o seguinte. Aqui nesse trecho, ele está falando de um certo grupo de pessoas, aqueles. E depois, mais pra frente, a partir do 9, ele fala, vós outros. Vós outros são o público-alvo daquela carta, os hebreus. E esse aqueles é esse grupo com o qual vai acontecer essa coisa terrível, né? Que é o seguinte, então, vamos continuar. Então, no 4 e no 5, ele diz, olha, essas pessoas que foram iluminadas, foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo em dor. E aí, no 6, é que vem a grande questão. No 6, ele diz lá, e caíram. Então, as pessoas tiveram, poxa, se tornaram participantes do Espírito Santo. Tinham isso tudo, e caíram. Então, vamos ler o 6 todo. E caíram, sim, é impossível, ele reforça, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-no a ignomínia. Então, esse versículo 6, ele é muito duro, porque ele trata de algo muito sério aqui. Que, tratando da crucificação do Senhor, ele diz lá, que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-no a ignomínia. Ignomínia, irmãos, segundo o dicionário, significa renúncia. Perdão. Ignomínia significa desonra, vergonha, humilhação intensa. Então, isso aqui é muito sério. Crucificar novamente o Senhor, expondo a desonra, a vergonha, é algo muito grave. Então, mas, irmãos, a gente tem que pensar aqui, se a gente sabe, entende, pela nossa fé, pelo nosso entendimento, por tudo que nós estudamos aqui na IBD ou fora da IBD, a Bíblia não é, ela não se contradiz. Então, aqui, a grande questão é a gente pensar, poxa, se eu pecar, eu vou estar, eu tenho risco, então, de eu estar cometendo essa coisa tão grave, essa questão tão grave aqui, exposta nesse versículo. Então, esse trecho, ele é polêmico, de fato, porque a gente não pode afirmar, nem mesmo a nossa revista afirma isso. A nossa revista também diz que é algo polêmico, difícil de ser interpretado, tá? Que fique claro isso. Então, nós vamos aqui tentar interpretar isso de uma forma que seja coerente com o restante da palavra de Deus. Existe uma outra versão, se a gente for procurar outras versões da Bíblia, por exemplo, na nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, nesse versículo 6, ele não fala caíram, ele diz assim, abandonaram a fé. Então, pela pesquisa que eu pude fazer, eu encontrei o seguinte, que essa queda não é simplesmente pecar, porque pecar todos nós pecamos. Até quando é que nós não vamos, nós, cristãos, tá? Quando é que o cristão não vai pecar mais? Somente lá no fim, somente no fim, somente quando passarmos dessa vida, desse mundo, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, somos pecadores. Buscamos sim alcançar um alvo, buscamos sim nos arrepender, buscamos sim não repetir erros. Mas aqui a questão é de um abandono deliberado, é de uma escolha, tá? Que é um termo, um conceito da apostasia, por isso que está no início do título ali. Então, esse trecho, ele fala de perigos espirituais, fala da apostasia. Apostasia significa renúncia, abandono. Então, esse ecaíram, essa queda, é uma queda deliberada, é uma renúncia, é um abandono, é uma escolha de abandonar. Então, segundo esse trecho, esse abandono, essa apostasia, esse abandono deliberado, é que de fato não teria um retorno, né? Não teria uma, segundo o próprio versículo diz, que é impossível renová-los para arrependimento. Certo? Então, essa é uma interpretação que nós podemos fazer, tá? Não estou aqui dizendo que é a correta ou não, mas é a interpretação que nós temos na revista, é a interpretação que nós temos em Bíblia de Estudo. A minha Bíblia, inclusive, é essa aqui. Bíblia de Estudo Plenitude, tá? E eu também estudei por ela e ela também tem um trecho, também fala sobre esse trecho e ensina esse tipo de interpretação, certo? Mas, vamos, cada um de nós, no nosso momento de oração, de estudo ali individual, buscarmos sempre a orientação do Senhor e pedindo a Ele que nos dê entendimento com relação a esse, ao que esse trecho, né? Quer dizer, eu, no meu entendimento, quando ele fala lá no versículo 4, aqueles, ele não está falando dos leitores da carta, do público-alvo dele. Mas, ele usa isso aqui para alertar, porque, independente de qualquer coisa, irmãos, se aqui está tratando de um pecado ou mais, o pecado é um perigo, é, de fato, um risco. Então, permanecer nessa vida, nessa escolha, sem ter o total discernimento e buscar o arrependimento, então, é um risco. Então, isso ele quer chamar a atenção, de fato, aqui. Isso acho que todos podemos concordar, né? Bom, vamos seguir. Ali no 7, ele, o que que ele diz? Aí, ele vai usar, ele vai usar um exemplo aqui, quase que lúdico, né? Comparando essa questão da terra. Então, ele diz lá, ó. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Aí, no 8, mas... Perdão. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, mais uma vez, então, ele usa ali um exemplo para comparar esses dois caminhos, né? Do cristão, aquele que produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas aqueles que produz espinhos e abrolhos, eles são rejeitados. Louvado seja o Senhor, e o seu fim é ser queimada para nos ensinar. Então, sempre tem aquele... Eu não sei se você já pensou nisso, mas quando eu estava estudando essa lição, eu pensei... Eu pensei que é algo que é possível ser queimada para perguntar, pois você tem que dizer com isso, né? Então, nós precisamos levantar isso ao Senhor. E pedir, Senhor, o que você quer dizer nessa palavra? No 9, porque no mesmo entendimento, já muda um pouco essa... já fica um pouco mais leve, né? Então, ele fala ali, ó, vamos ler juntos esse 9. Quanto a vós outros... Por isso que eu tenho essa interpretação. Porque no trecho anterior, ele é muito duro com relação àqueles que tinham isso tudo e caíram. Mas, aí no 9, ele diz, ó... Quanto a vós outros, todavia, ó amados... Olha como muda. Quando ele diz... Nesse versículo 9, ele está falando com os leitores da carta. Os destinatários. Esse autor escreveu esse epístolo na visão de um grupo destinatário. Não foi para qualquer grupo. Foi para qualquer pessoa. Então, ele diz ali, ó... Quanto a vós outros... Vós outros, meu destinatário, para quem eu estou escrevendo essa carta, né? Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Então, é como alguém que repreende, mas repreende para ti, que te critica, que te repreende, mas para te ajudar. Para te dizer, olha, não vá por esse caminho. Poxa, eu estou sendo duro com você, mas é porque eu quero que você busque coisas melhores. Eu quero que você busque a salvação. Quero que você deixe essas más escolhas. Então, ainda que eu fale assim, segundo o autor, ainda que falamos desta maneira, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Aí, no 10, ele continua. No 11, Aqui, ele está fazendo, nesse versículo 12, quando ele fala de pela fé e pela longanimidade, vamos lembrar o que é longanimidade? Longanimidade é tolerância, paciência, firmeza, resistência. Inclusive, é um dos frutos do Espírito citado em Gálatas. Você pode consultar lá depois. Então, aqui, ele está fazendo um gancho para Abraão. Ele vai citar Abraão como exemplo. E aí, ele está indo em algo que é muito caro, muito precioso para os hebreus, que é falar dos antepassados e principalmente de Abraão. E aí, ele vai falar, olha, vamos buscar as coisas melhores, vamos buscar algo, vamos visar o alvo, que é a salvação. E ele diz ali, como é que nós conseguimos isso? Então, como é que nós conseguimos crescer? Como é que nós conseguimos progredir na fé? Como é que nós conseguimos passar da criança para o adulto? Ter esse crescimento na fé? De avançar além dos fundamentos? E de ter esses fundamentos firmes pela fé e pela longanimidade, que herdam as promessas? Então, no 13, ele começa a falar, então, de Abraão. Ele diz, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente, certamente, é algo que não traz dúvida. É algo, e é Deus falando. É Deus falando, o Senhor. Quando ele diz, certamente, não tem dúvida. Vai acontecer. Ele vai cumprir. E ele diz, certamente, te abençoarei e te multiplicarei. E nós sabemos que foi isso que foi, de fato, aconteceu na vida de Abraão. No 15, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, aqui, ele trata, então, de várias questões. Apesar do título estar ali, o enfoque-se, a imutabilidade do propósito de Deus, que as promessas de Deus, elas são imutáveis. Aqui também existe uma questão que é a seguinte. Olha, pode demorar. Então, eles, vamos lembrar do contexto desses leitores. Eles estavam num momento desafiador, muito difícil. Desafiador é o mínimo que a gente pode dizer. É difícil da gente compreender o que eles estavam passando no dia a dia deles naquela época. Em termos de perseguição, de dificuldade, eles achavam. Em Atos, a gente tem isso. Em vários trechos de Atos, Paulo fala isso, inclusive, nas cartas dele. Olha, estamos perto do fim. Ele fala isso em Coríntios. O fim está próximo. Estamos perto do fim. Jesus está voltando. Então, eles tinham esse risco da esperança se ir embora, conforme o tempo ia passando e conforme as perseguições vinham. Então, aqui ele se lembra, nessa epístola aos hebreus, desde o primeiro capítulo, o que a gente aprendeu, tem aprendido nas lições? O que o autor tenta ali, o que ele tenta fazer? É mostrar, pegar o que para os judeus era importante, o que eles tinham como doutrina. E mostrar para eles, olha, isso aqui que você... Você não aprendeu sobre Abraão? Você não aprendeu sobre Abraão? Sobre quem ele foi? A relação dele com Deus, com o Senhor? Os desafios que ele também passou. Olha, Abraão perseverou. Abraão esperou. Abraão esperou. Aí está indo 15. Depois de esperar com paciência. Aí não foi o dia para o outro. Pois os homens juram que o homem é superior. De perseverança. Abraão tinha fé e longa-numidade. É o fim de toda contenda. Mas Deus jura. Então, em 15 dias lá, depois de falar com paciência, obteve. Então, aqui, além dessa questão, a gente tem, então, essa comparação do Abraão como exemplo. E aí, de fé, de longa-numidade, de perseverança, de paciência. E o juramento serviu de garantia para eles. E aqui, a gente é o fim de toda essa questão da imputabilidade, do propósito de Deus. Que as promessas do Senhor, elas não mudam. Então, aqui, além dessa questão, a gente tem que perseverar. Porque essa comparação do Abraão como exemplo. Há de ocorrer. De exemplo de fé, de longa-numidade, de perseverança, de paciência. Para que, mediante as coisas imutáveis, essa questão da imputabilidade, do propósito de Deus. Que as promessas do Senhor, elas não mudam. Então, temos que perseverar. Porque, se o Senhor prometeu, há de ocorrer. Há de ocorrer. Por isso, Deus, quando quis mostrar, cada um, com a sua imutabilidade, do seu propósito, se interpôs com vida, cada um na sua realidade. Mas haverá. Aqui, o juramento é uma promessa do Senhor, para que nós possamos perseverar e progredir. Nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, ele diz, olha, se forte alento nós temos nisso. Nós temos aí duas coisas imutáveis. E imutabilidade do propósito do Senhor e do seu juramento. Então, precisamos ter esperança. Precisamos firmar nossa esperança nisso. Aí, no 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, como primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse, eu não vou focar nessa questão do sumo sacerdote, que isso já foi tratado na lição anterior. Se você não assistiu esse vídeo, procure lá. Está disponível a lição 5, sobre o sacerdócio do Senhor. Então, irmãos, 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 você que está assistindo esse vídeo aqui, buscando entender, aprender mais da palavra do Senhor, a gente encerra aqui nesse trecho a nossa lição de hoje. E a gente pode tirar aqui algumas conclusões dessa lição. Eu separei, então, três conclusões importantes aqui. A primeira é sobre a importância de progredir, de crescer na fé e de perseverar. Uma outra parte importante aqui é essa questão de se mirar com o Abraão como exemplo. E se lembrar que ele, ele obteve sim as promessas do Senhor, porque ele perseverou. Ele perseverou com fé, com longa-animidade, com paciência. E, por fim, não podemos nos esquecer de que as promessas de Deus não mudam. Então, precisamos, quando esse momento chegar, quando o momento do desafio chegar, da perseguição, da dificuldade, da dúvida, vamos recorrer novamente a esse trecho, dessa carta, que nos diz bem claramente que os propósitos, as promessas do Senhor são imutáveis. Bom, é isso. Aqui a gente encerra a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos.